Ela é uma menina que nós aprendemos a conhecer, é uma menina maravilhosa, cheia de boa vontade, ela vai estar levando uma vida praticamente normal. Bem, Rubi, nós estamos em Sorocaba, na ConforPES, uma das maiores empresas do Brasil no que diz respeito a próteses, com o Nelson Nolet, que é um dos maiores especialistas do Brasil na área. Nelson, qual é o tipo de prótese que a Tauane vai receber? Bem, a Tauane vai usar uma prótese modular, logo após a cirurgia que ela fez, aliás, com grande sucesso, e ela está em fase de adaptação ainda, evidentemente, mas já está caminhando, é um sistema de joelho por tração, pés flexíveis e o corpo da prótese é modular. Ô Nelson, a prótese da Tauane é parecida com essa? Sim, a prótese é bem parecida com essa, é um sistema modular de prótese. Por exemplo, o tornozelo, o pé, ele tem uma flexibilização de movimentação, cada passo que ela dá, ele movimenta automaticamente. O joelho tem uma flexibilização, esse é um sistema pneumático e de tração. E a montagem do cartucho é em fibra de carbono, que torna o material extremamente resistente e muito leve também. A gente percebe que ela tem uma certa dificuldade, né? Isso é normal? É, o caso dela é um caso bem recente, ela está andando há duas semanas, a gente esperou cicatrização, depois teve a parte de fisioterapia, ganha massa muscular, agora a gente colocou a prótese. Então a marcha dela ainda vai melhorar muito, tá? Mas é um caso um pouco mais complicado, porque ela nunca andou na vida, é só pular. Em virtude de tudo isso, que ela está tendo um pouco de dificuldades, mas já está andando bem, já está soltando as duas mãos, já está equilibrando, já está descendo rampa, subindo escada, e vai levar uma vida normal. Assim fica mais fácil? Fica muito, facilita muito. Pelo que a gente conversou naquela vez, né, da matéria, você cansava muito, né, quando você ficava pulando numa perna só, né? Cansava. Você não aguentava ficar muito tempo, né, fazendo alguma coisa? Não aguentava. E agora vai demorar muito para você sair correndo? Não, não vai demorar nadinha. E olha só quem a gente encontrou aqui na Comfort Pass. O Evando. O Evando é aquele rapaz que nós mostramos há algum tempo atrás, lá de Angra dos Reis. É atleta, é músico. O caso do Evando é parecido com o Datawani, não é? Isso, é parecido com o Datawani, só que não teve amputação quando criança. Então a gente teve que adaptar uma prótese com o pé dele. Ele tem parte... Vou mostrar aqui como é que é? Com a vontade. Ele tem o pé, então vamos dizer assim, o fêmur dele é muito mais curto, não tem a parte tibial. E o pé mexe. Então, do fêmur já sai o pé. Eu agradeço, entendeu, a vocês que me deram maior força nessa perna. É excelente. Isso é uma perna mecânica. Se um dia fazer uma perna mecânica quase perfeita, é essa perna que eu estou usando aqui. Entendeu, é ótima. Vai, então, viver a vida dela normalmente com a prótese. Você pode garantir isso para ela? Não só para você, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo agora, que estão acompanhando o caso Datawani. Quem dera eu, ganhasse uma perna e tivesse a oportunidade na idade que ela está tendo. Daqui a seis meses ela vai andar e ninguém vai perceber que ela está usando mais perna mecânica. Com certeza. Eu conheço ela, daqui a seis meses ela vai correr. Ninguém vai pegar mais ela, né? É. Eu conheço ela, daqui a seis meses ela vai correr.